Fala, Arki! Tudo 100% com você no conteúdo de hoje. Nós vamos falar sobre computação em nuvem e o poder da arquitetura serverless. Paquena? Então, bora pro conteúdo! Arki, pra quem tem um pouquinho mais de tempo de carreira como eu, que pegou o comecinho do modelo on cloud, não é? A gente começou a ver lá no comecinho que simplesmente o modelo on cloud, ele consistia em levar máquinas, as nossas famosas VMs que a gente tinha. A gente tinha máquinas físicas, era comum a gente ter os nossos servidores ali, né? E a gente começou a levar esses carinhas todos aqui pra cloud, né? Então, nós tínhamos, logo no comecinho, a única coisa que tinham eram servidores hospedados na nuvem, né? E lá no comecinho a gente tinha somente a AWS, logo no comecinho, e depois eu e a Microsoft, entre outros providers de cloud, tá? E nesse boom, né, de infraestrutura on cloud, por que todo mundo começou a aderir a esse modelo? Principalmente por isso, era mais barato a gente ter aqui os servidores em uma nuvem, ao invés de termos local. Por quê? Isso aqui tinha vários custos, né? A gente precisava ter uma sala pra colocar os nossos servidores, a máquina, o servidor, ele fica obsoleto, aí você tem que vender ele e comprar outro, né? Ou então jogar fora, descartar ali e colocar mais hardware, né? Com o passar do tempo. Tem licenciamento das máquinas físicas, principalmente, depois a gente tem das virtuais também, e uma série de outras coisas. Tem ISOs, né? Certificações ali das salas pra gente garantir que o servidor é protegido, que tem segurança ali contra algum tipo de desastre que possa acontecer, um chuva, alagamento, goteira e etc, temperatura muito alta, tinha que ter ali refrigeração dos servidores. Então tudo isso era muito caro, sem contar que precisava de uma equipe, no mínimo um profissional ali pra manter a infraestrutura. No modelo on cloud, eu não precisava de mais nada disso. Eu simplesmente coloco, né, a minha máquina virtual, né, já não é mais máquina física, eu nem preciso mais ter máquinas físicas. As máquinas físicas, elas ficam lá na cloud, não é? E o que a gente tem são VMs. A gente não tem preocupação se ficou obsoleta ou não o hardware, né, ou o software daquele hardware, né, daquela máquina física. A gente só tem preocupações com o quê? Com as nossas VMs que estão na cloud. Então, principalmente no comecinho, esse era o grande benefício que nós tínhamos no modelo on cloud. E olha só, os benefícios não paravam por aí. Nós tínhamos e temos, não é? A vantagem aqui de, de repente, podermos colocar uma outra VM aqui, tá? Uma outra maquininha virtual nossa pra escalar horizontalmente, ou seja, colocar uma máquina do lado da outra, né? E eu posso também escalar vertical. O vertical é assim, né, e o horizontal é assim. O horizontal é colocar mais máquinas, né? E o vertical é aumentar aqui memória RAM, tá? Processamento, que é CPU, tá? Rede, entre outras coisas HD, né? Preciso de um HD maior, um storage maior. Eu consigo colocar aqui mais capacidade, né? Gigabytes ou terabytes aqui de espaço. Então, eu consigo, na cloud, com uma facilidade muito grande, aumentar horizontalmente ou verticalmente a minha infraestrutura. Então, isso me dá uma flexibilidade muito grande pra ir pra esse modelo on cloud. Por isso que é, pegou tanto, né? Por isso que se popularizou tanto e tão rápido. O que fazia a galera não ir pra esse modelo? E até hoje, algumas empresas não vão pra esse modelo on cloud. Principalmente que, muitas vezes, esses servidores aqui ficam fora do Brasil, ficam nos Estados Unidos ou em algum outro país. E aí, você fica naquela insegurança do que aquela empresa pode ou não fazer com os seus dados, com os dados dos seus clientes. E aí, como que as clouds resolveram esse problema? Criando data centers ao redor do mundo. Então, tem data centers da Microsoft, da Amazon, da Google e etc, que ficam aqui no Brasil. Em São Paulo, em Brasília, no Rio. Então, isso faz com que a gente dizime, né? Esse problema de leis internacionais em relação aos dados que ficam armazenados por esses estidos na cloud. Bom, e com o passar do tempo, a cloud foi evoluindo, foi provendo serviços novos que iam muito além de trabalhar aqui com servidores na nuvem. Isso consistia diretamente em trazer uma abstração da infraestrutura de uma forma que o nosso time técnico, os desenvolvedores, e até mesmo as pessoas ali de infra que migraram, né? Aos pouquinhos ali para DevOps. Ainda tem pessoas de infraestrutura comum, mas é mais comum, hoje em dia, pessoas que têm essa especialidade em cloud, em gerir cloud, em automatizar procedimentos de implantação na cloud, esteiras, CISDs, etc. Então, a gente foi indo para um caminho DevOps da coisa toda. E, atualmente, nós falamos principalmente de arquitetura serverless. E serverless não tem a ver exatamente com não existirem servidores físicos. Não é isso que é serverless, tá? Porque, no fundo, no fundo, eu tenho que ter uma VM, eu tenho que ter uma máquina física, tem que ter VMs, só que eu abstraio esse conceito de máquina, eu não me preocupo mais com isso aqui. Eu me preocupo com recursos computacionais, tá? E esses recursos computacionais, eles são providos para a gente em forma de serviços. E aí, por exemplo, eu tenho um serviço que pode suportar um volume X de usuário, que pode ter um volume máximo de memória X ou Y, tá? Então, eu posso pensar em um container. De repente, eu implemento um serviço, coloco ele dentro de um container e limito o quanto ele pode ter ali de memória. E eu abstraio isso em forma de um serviço. Eu não preciso mais saber se eu tenho um cluster de Kubernetes, o que eu tenho por baixo, lá na cloud. Eu me preocupo com o meu container, com o código que eu vou colocar lá dentro, e aí eu administro o recurso do meu container. Tanto escala horizontal quanto vertical, eu também consigo administrar, mas eu me preocupo só com isso. E com o meu código. Eu não me preocupo mais com a infra por trás, se eu tenho um cluster de Kubernetes atualizado ou não, que sistema operacional eu tenho, em que máquina ele está, se eu tenho uma VM ou não. Então, eu não me preocupo com nada disso. A arquitetura serverless é isso. É uma abstração do que eu tenho, tá? Em relação a recursos físicos e virtuais também. Eu esqueço isso e me preocupo exclusivamente com o uso daquele recurso computacional. Então, hoje em dia, é muito comum, praticamente todas as grandes empresas já trabalham dessa forma, com databases como serviço, tá? Então, eu não me preocupo mais com banco de dados, com máquinas do meu banco de dados, com DBAs, né? São raras as empresas que precisam. E tudo isso aqui é abstraído. E o desenvolvedor utiliza o banco de dados como um serviço. O desenvolvedor não precisa ficar se preocupando com a instância de dados. Ou não precisa ter uma mega equipe ali para cuidar dessa instância de dados. E até mesmo backup, né? Hoje em dia, até isso é automatizado na cloud. Então, as clouds atuais, nesse modelo serverless, entregam isso para a gente tudo de uma forma bem simples, bem fácil de ser utilizada. Com pouco conhecimento, qualquer desenvolvedor, hoje em dia, consegue trabalhar no modelo serverless, se preocupando exclusivamente com o seu código. Bacana, então. vamos falar um pouquinho sobre as vantagens do nosso modelo serverless. Que, como eu disse, não tem a ver diretamente com não ter servidor, mas sim com abstrair os recursos de infraestrutura, servidores e por aí vai. O primeiro deles é que nós temos aqui economia, tá? E economia financeira mesmo, beleza? Por que eu tenho economia financeira? Porque eu consigo pagar somente pelo que eu consumo. Se eu consumir um volume muito grande de requisições, tiver muitas requisições, um processamento muito alto, muito consumo de memória, eu pago por isso. Se eu tiver pouquinho, eu pago menos, né? Então, eu vou pagando de acordo com o meu uso. Beleza? Essa é a nossa primeira vantagem. O segundo ponto é a escalabilidade. E o que é escalabilidade, pisando? Escalabilidade é a capacidade que a nossa aplicação tem de suportar mais e mais e mais usuários, à medida, talvez, que eu faça uma propaganda, alguma coisa, e que chegue ali um volume massivo de novos usuários na minha aplicação. Então, eu consigo ir suportando cada vez mais usuários sem precisar me preocupar com infraestrutura. Tem alguns pontinhos, sim, que a gente precisa se preocupar, como modelo de consistência, por exemplo. Mas, em geral, eu acabo tendo uma tranquilidade, né? Em relação a colocar mais máquinas, ou mais memória, ou mais processamento. Eu não preciso me preocupar com isso. A cloud, né? No modelo serverless, me garante isso. E o nosso terceiro grande ponto positivo aqui é a velocidade de subida, tá? De entrega. Eu consigo colocar muito rápido uma aplicação serverless no ar, ou alteração de um microserviço, subir um microserviço novo, uma versão nova de microserviço. Eu consigo fazer isso, efetivamente, muito rápido. Porque eu não preciso ficar me preocupando com provisionamento de máquina, nada nesse sentido. É tudo automático, beleza? E agora, vamos falar um pouquinho sobre as desvantagens que também existem. A primeira delas é o tempo de subida dos nossos serviços. Que aqui é encapsulado pra gente, a gente não tem essa visão, mas eu não tenho, por exemplo, uma máquina disponível com o meu recurso disponível a hora que eu quero. Se ficar muito tempo ali parado, né? Sem uso nenhum, o meu container, a minha VM, fica tudo down, né? Fica tudo desligado, fica baixado ali. E na hora que eu vou subir esse cara, é ter um tempo ali de compilação, de subida dos recursos de infra. Então, se eu fico um tempinho ali sem uso, depois da primeira vez que eu for usar, eu tenho uma latência grande. Então, um tempo de espera grande, tá? Então, eu acabo tendo essa dor e preciso, às vezes, de um subterfúgio ali, de ficar sempre algum recurso ali, de repente, disparando, chamando uma função de tempos em tempos, por exemplo, né? Pra garantir que eu não vou ter essa dor. E ainda assim, não é 100% garantido. Que pode ser que na hora que eu chego no limite, tá? De uso, o próximo, né? A próxima função que for requisitada, por exemplo, no caso de uma function, ele vai ter um tempo ali de preparação de ambiente, de compilação e tudo mais pra poder começar a atender. Então, tem alguns segundos, né? De latência ali que se espera. As clouds vêm trabalhando pra isso ficar cada vez com tempo menor. Mas, mesmo assim, esse delay existe. O segundo grande ponto negativo é a questão do famoso lock-in. A gente ouve bastante falar disso. E é um problema, tá? Porque muitas vezes você precisa ali usar recursos específicos daquela cloud que não tem outras, né? Talvez por questões financeiras, etc. Você fica amarrado àquela cloud, àquele vendor de infraestrutura. E isso também pode ser um risco. que talvez aquele serviço seja descontinuado. E aí, como é que você fica? Se for descontinuado, você vai ter que migrar na sua aplicação ou aquele recurso computacional pra uma outra... pra um outro recurso, né? Pra uma outra tecnologia. Tá? Pode ser descontinuado. Um dia, tudo vai ser descontinuado, né? Tudo é evoluído. E aí vai depender da cloud também prover opções e formas ali de você migrar de uma tecnologia pra outra. Mas, é um risco. Talvez não tenha. Talvez você tenha que reprogramar ali, recodificar a sua aplicação. E por fim, nós temos outras limitações que cada serviço tem, tá? Que você não consegue controlar. Exemplo. Algumas clouds, elas têm ali um tempo máximo de resposta, tá? Que ela vai ter ali. E você vai precisar adequar a sua aplicação pra talvez ter que esperar o tempo máximo de resposta que aquela função, né? Que aquele serviço serverless te entrega. Talvez tenha algum tipo de limitação no tocante à quantidade de memória ou de processamento que lhe suporte, tá? Talvez se tenha algum tipo de recurso compartilhado e outra pessoa, um concorrente teu, talvez até, esteja consumindo muitos recursos e sendo ele compartilhado, você não tem controle disso. A performance da sua aplicação talvez caia, né? Vai ser impactada. Então, existem outras limitações que são relacionadas à própria cloud. Quando você contrata ali um serviço desses, né? Um serviço serverless, ele explica tudo que você tem ali, né? Tem ali nas letrinhas miúdas todas as limitações, né? E é preciso que você entenda essas limitações pra ter certeza de que aquele recurso serverless te atende. Bom, dando alguns exemplos, então, do que é uma arquitetura serverless, principalmente quando você fala eu tenho uma arquitetura 100% serverless. Isso quer dizer que você vai ter um front-end ali sendo provido de uma forma sem servidor nenhum, não é? Talvez nem container, nada. Você tem ali literalmente um serviço disponibilizando o seu front-end, tá bom? De repente de conteúdo estático, mais CDN e etc. No máximo ali com um hostzinho, né? Pra entregar ali o seu front-end em alguma tecnologia específica. Back-end, muitas vezes você vai trabalhar com o que a gente chama aqui de functions, né? Server functions, cloud functions. Aí cada tecnologia on cloud, cada vendor dá um nome. É bem famoso no caso da AWS, por exemplo, que nós temos as lâmbidas. São funções on cloud, funções web, que funcionam diretamente dentro da nossa cloud AWS, tá? No caso da Azure, da GCP, entre muitas outras, DigitalOcean, nós temos as functions, as functions cloud, não é? De cada cloud tem a sua function, que é executada diretamente dentro da cloud, sem você precisar de servidor nenhum. Então, ela já serve ali de back-end pra fazer APIs, BFFs, microserviços, e por aí vai. Nós temos outros serviços, como serviços de fila, serviços de banco de dados, como nós já falamos. No caso da AWS, é muito famoso ali os RDSs, né? Nós temos ali toda a tecnologia de persistência de dados em RDSs, quando você ouvir falar, agora você já sabe que se trata disso, não é? Em outras clouds tem outros nomes, no caso da Microsoft tem o SQL, que inclusive pode ser outros bancos que não SQL Server, beleza? E é importante você entender que todas as clouds oferecem ali também CLIs pra você conseguir trabalhar com ela em linha de comando, gerir, né? a cloud em linha de comando. Isso possibilita, por exemplo, que você trabalhe com uma tecnologia como Terraform, por exemplo, que vai publicar, gerar, né? Todo o seu ambiente on cloud a partir de um script automatizado. Então, é possível concluirmos que a arquitetura serverless é muito útil e você pode praticamente criar qualquer tipo de aplicação de pequeno, médio ou grande porte utilizando essa tecnologia. Mas, como todas as coisas que a gente aprende por aqui, ela não é pra todos os casos. Sempre vão ter prós e contras. Nós falamos de alguns contras e talvez as suas premissas arquiteturais sejam contra elas. E é por isso que é importante que você sempre tenha esses contrapontos em mente e que você tenha certeza do modelo arquitetural que você está trabalhando. Ou seja, se faz realmente sentido ou não o modelo serverless. Bacana? E você? Trabalha já com serverless hoje em dia é realidade pra você ou parte você ainda trabalha com servidores, com containers? Conta aqui nos comentários que eu quero saber. Bacana? Então, eu vou ficando por aqui, Arq. Um super abraço e até o próximo conteúdo. o próximo conteúdo.